Boa tarde, pastor Irinaldo. Pois é, pastor Irinaldo. Eu tive uma conversa com o Alexandre, o colunista responsável que faz essas postagens sobre a Unic. E eu disse a ele que, em primeiro lugar, nós entramos como uma representação inicial contra ele, por ele ter alegado no portal Bitcoin que o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas tinha cometido uma infração, que ele vai responder por esses atos. Nós entramos com uma denúncia para cair o site, essa informação, e ele responder civil criminalmente sobre esse ato, onde foi inserido no lugar da foto do governador do Estado a imagem da Unic, que eles tiraram e fizeram uma montagem. Isso tudo já está no autos do processo. Com relação a essa postagem que teve aí, ele está afirmando uma fala do procurador Celso III, onde ele está dizendo que os diretores da Unic poderá, ou seja, ele está usando o verbo, ele está usando o verbo aí, pastor Irinaldo, que os diretores da Unic poderá ou não. Está fugindo, como eles estão dizendo aí. E eu falei para o dono do portal Bitcoin que eu acho melhor ele postar coisas verdadeiras da empresa e ter uma visibilidade notória a nível internacional, não só nacional, do que ele postar algo irregular da empresa, coisa que não existe, e ter uma visibilidade por uma cambada de meia dúzia de vagabundo que querem que a nossa empresa venha a cair por terra, mas não vai cair. Como o doutor Fernando que acabou de sair daqui de Manaus, onde ele propôs o meu irmão Marcos Prata para fazer parte do corporativo da empresa, que somente uma coisa pode acabar com a Unic. Nós mesmos líderes, né? Nós mesmos líderes, porque a Unic está bem estruturada. Legalmente, ela está muito segura, 100% segura. Então, nós líderes temos que ter tranquilidade quanto a isso, né? Então, quanto ao portal Bitcoin, ele postou o que o procurador do estado e do município, no caso de Porto Alegre, não sei onde é que é, acha que é, que os diretores da Unic poderão fugir de alguma coisa do tipo, né? Então, o verbo que ele está colocando, ele não está afirmando. Ele está colocando o verbo subjetivo, sim ou não. É só o povo fazer uma afirmação. E todos nós sabemos que todos os diretores da empresa estão aqui no Brasil. Estão trabalhando como um dia após o outro. É só o povo ter essa interpretação em cima do verbo que ele colocou aí. Fala, galera. Jefferson Moura na área. Galera, esse áudio acima aí, eu estou mandando para vocês ouvirem aí, com relação a esses fake news e falsas propagandas que estão aparecendo pela internet. A empresa está tomando providências, tá? Está abrindo processos contra essas pessoas, tá? E por aí vocês tiram a transparência da empresa, tá bom? E vou dizendo mais. Eu vou adotar em todos os meus grupos o mesmo critério. Pessoas que estão postando coisas negativas no grupo, vou estar removendo também. Porque a partir do momento que você não acredita na empresa, você não faz parte da equipe, entendeu? Então, quem quer crescer vai ficar com a gente aqui. E a gente está junto e misturado. Mas quem quer subtrair, vai ficar para trás.